Se o mundo inteiro fosse honesto, a miséria não existiria A pobreza não passava fome, nem tanto inocente morreria Por causa desses desonestos, morre muita gente todo dia Envenenados pela usura, veneno de uma rica minoria Não posso mais viver aqui Se eu viver, eu vou sofrer Não sejas pátria amada, mãe, tão gentil Gentil com a bandidagem do Brasil Socorro, juventude, varonil Socorro, juventude, varonil Por causa desses desonestos, morre muita gente todo dia Envenenados pela usura, veneno de uma rica minoria Não posso mais viver aqui Se eu viver, eu vou sofrer Não sejas pátria amada, mãe, tão gentil Tão gentil Tão gentil com a bandidagem do Brasil Socorro, juventude, varonil Socorro, juventude, varonil